Música 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 Isso aqui eu vou ajudar Olha a placa Aê! A placa é emissora britânica MBC Música 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 Aê! Está vindo aí o Liraboz Música K300 K300 Está vindo aí também o Santa Cruz Eu gosto da minha Scania, da R$340. Olha o nosso parceiro aí, boa viagem! É o pássaro marrom! E aí